E ele está dizendo aqui, que o cristão deste dia presente, eles recebem o evangelho assim, carnalmente, desta forma, carnalmente. Entretanto, eles não estão cientes de que o evangelho tem o propósito de vir e te convencer do pecado. O propósito do evangelho é fazer com que você se separe para Deus. O propósito do evangelho é fazer com que você renuncie toda apostasia e iniquidade. O propósito do evangelho é fazer com que você renuncie imoralidade sexual, pecado sexual. O propósito do evangelho é fazer com que você se separe para a igreja e se separe para a igreja. O propósito do evangelho é fazer com que você chegue mais perto da santidade e se torne mais justo. Mas há que esta geração presente de cristão, eles amam tudo que é de graça. Eles não acreditam em processos. Então, quando eles recebem o evangelho, eles recebem carnalmente. Eles não permitem que o evangelho cabe profundamente nos seus corações e então crie raízes. E ele está dizendo aqui, que o cristiano deste dia presente, eles recebem o evangelho assim, carnalmente, de esta maneira, carnalmente. Mas, eles não estão consciente de que o evangelho tem um propósito de vencer e convencerte do pecado. O propósito do evangelho é fazer com que você venha separar-se somente para Deus. O propósito do evangelho é fazer com que você renuncie toda apostasia e iniquidade. O propósito do evangelho é fazer com que você venha separar-se imoralidade sexual, pecados sexuales. O propósito do evangelho é fazer com que você te acerque mais a santidade e se torne mais justo. Mas, esta geração presente de cristianos, eles gostam de tudo o que é gratis. Eles não creem em processos. Então, quando recebem o evangelho, eles recebem carnalmente. Eles não permitem que o evangelho cabe profundamente nos seus corações e então crie raízes. Jesus!